correção da atividade, e aí, tudo bem? vocês estão bem? essa pandemia tá mal não, né meu senhor? vamos lá, vamos ver, fizeram a atividadezinha, primeira questão, responda com V ou F, as afirmação, né? isso mesmo, não vou copiar aqui não, vocês já tem, né? vamos ler, e colocar V ou F, certo? vamos lá, 3X, letra A, representa a multiplicação de 3, ou número qualquer, 3X, né? 3X representa o triplo de um número, né? o número multiplicado por 3, então, a letra A, está verdadeira, concorda? zero aí, a letra B, primeiro, né? raiz de X, está dizendo, né? raiz de X, representa a raiz quadrada de um número qualquer, lembra lá? raiz de 4, né? igual a 4, 2, né? raiz de 9, né? então, a raiz de X, é a raiz quadrada de um número qualquer, muito bem, então, a letra B também é verdadeira, verdadeira, certo? raiz quadrada de um número qualquer, então, nós temos o símbolo da raiz de X, então, a raiz quadrada de um número qualquer, muito bem aqui, letra C, nós temos X ao quadrado, representa um número qualquer elevado ao quadrado, está dizendo, né? X ao quadrado, representa um número qualquer elevado ao quadrado, verdadeiro ou falso? um número qualquer elevado ao quadrado, lembra? o expoente 2, nós chamamos de quadrado, né? elevado a 2, ou simplesmente elevado ao quadrado, lembra aqui 2 o número 2, nós também chamamos de quadrado e o número 3, nós chamamos de cubo, né? só esses dois 1 é 1, 4 é 4, 5 é 5, 6 é 6, 7 é 7, entendeu? agora, para o número 2 e para o número 3, nós temos um nomezinho especial 2 é quadrado e 3 é cúbico, né? então, foi X elevado a 3 e X elevado ao cubo, está certo? então, nesse caso é o que? verdadeiro também, né, pessoal? verdadeiro também, pessoal é sim, verdadeiro porque X ao quadrado representa qualquer número ao quadrado qualquer número elevado a 2 também nós chamamos de quadrado, está certo? e a letra D parênteses Y mais 4 vezes 7 Y mais 4 vezes 7 lembre que esse X que a gente trabalha aí pode ser qualquer letra A, B, B, C, D geralmente trabalha com letra minúscula quando eu vou calcular esse mesmo é que eu boto maiúsculo foco na forma a letra maiúscula representa uma forma, está certo? mas a Y mais 4 vezes 7 como é que isso significa no português, está certo? pensei em um número claro, eu não sei que número é esse pensei em um número então, eu posso botar qualquer letra na nossa favela, está certo? pensei em um número, está certo? estou acompanhando aí X adicionei 4 aqui, ó Y mais 4 Y mais 4 depois multipliquei o resultado por 7 né? pensei em um número adicionei o número 4 a ele adicionei o número 4 e depois multipliquei o resultado por 7 muito bem professor se eu pensasse em 5 ó, hein? 5 mais 4 9 9 vezes 7 63, está vendo? só que ele não diz em que número eu pensou então, por isso que eu botou a letra 15 esse é o número soubei mais 4 depois multipliquei por 7 muito bem, né? está certo letra E X mais 2X menos 10 X mais 2X menos 10 então, eu tenho um número eu não sei qual é esse número X mais o seu dobro 2X menos 10 verdadeiro também, né? o número mais o seu dobro menos 10 então essa é a expressão algébrica que representa esse contexto aí o número mais o seu dobro menos 10 certo? primeira questão, né? certinho vamos para a segunda liga as expressões algébricas equivalente ó então, nós vamos marcar aqui as expressões algébricas equivalentes certo? letra A nós temos 3X mais 5 menos X mais 1 ó isso é a mesma coisa que 3X menos X mais 5 mais 1 tá vendo? agrupando 3 tira 1 2 5 mais 1 6 e como é que vocês vão fazer? essa é a resposta da letra A depois a letra B vamos fazer toda depois a gente liga tá certo? a letra B fica o que? X 4 menos 9 mais 2X menos 7 então, o que eu vou fazer aqui? 4 que tira 9 diminui da sinal do maior vezes 5 menos 5X entenderam? mais 4 menos 9 vai dar menos 5 vezes X menos 5X mais 2X menos 7 certo? então, vai ficar a conta aqui ó menos 3X menos 7, né? 4 vezes 9 menos 5 vezes X menos 5X tá vendo? mais 2X menos 7 então, diminui da sinal do maior menos 3X menos 7 essa é a letra B concorda? letra A letra B letra C vamos responder a C também depois a gente liga já estão ligando aí já estão ligando aí vocês, né? entenderam como é? 2X mais 3X menos 5 vamos reduzir vamos reduzir vamos reduzir X e 5 não pode 2ZX 2Z6 2Z6 mais 3 mais 3 5X 5X menos 17, né? finais iguais soma finais iguais soma 2 mais 3 5 12 mais 5 17 17 não é? não deu porque é mais 5 copia errado mais 5 então menos 7 a resposta é 5X menos 7 certo? que era mais copiar complicado copiar menos 5 mais 5 certo? então vai dar 5X menos 7 pronto e a letra D a letra D 5 2 não vou copiar eu não vou copiar mais X mais 1 5 vezes 2 10 5 vezes X na diferente é resultado negativo mais X mais 1 pronto eliminei 5 vezes 2 5 vezes X tá vendo? elimina o parênteses e depois repeta o resto muito bem agora eu vou pegar menos 5 mais X menos 4 mais 11 menos 4X mais 11 certo? menos 4X mais 11 tá certinho né? então como é que vocês vão ligar aí? já ligaram? letra A vou botar aqui agora pra gente não se perder como é que eu vou marcar aqui pra vocês verem eu vou botar a segunda questão A B C e D no outro lado certo? e aí a letra A deu quanto? 2X mais 6 2X mais 6 mais 6 viu aí com marca? pronto a letra B deu menos 3X menos 7 menos 3X menos 7 menos 3X menos 7 certo? a letra C deu 5X 5X menos 7 letra C e a letra D 11 menos 4X muito bem 0 direitinho todo mundo entendeu? calculou aí é só ligar pronto agora vamos para a terceira questão não é pessoal? terceira questão vamos lá agora a pergunta simplificando a expressão numérica vamos copiar a expressão aqui 2 9X mais 4 mais 6X menos 4 7 mais 6 essa é a expressão numérica expressão algébrica simplificando a expressão numérica qual será o seu valor numérico quando X igual a 4? expressão algébrica expressão algébrica tem letras e números numérica porque tem números eu vou botar letras então é a expressão algébrica vamos reduzir a expressão algébrica depois vou substituir o valor de X por 4 certo ele deu X é 4 e nós vamos calcular o valor numérico certo? então vamos lá primeiro passo é eliminar né 2 vezes 9 18X entendendo? multipliquei 2 vezes 4 8 pronto eliminei o primeiro parênteses 2 vezes 9 2 vezes 4 mais 6X 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 menos 4 vezes 7 28 menos 4X então tem 18X mais 6X menos 4X 18X mais 6X menos 4X menos 4X tá vendo? mais 8 menos 20 separando né esse mais esse menos esse dá 4 24 tira 4 20X 8 que tira 20 28 então vai ficar 20 mais 8 menos 28 diminui do sinal do maior 18 mais 6 24 24 menos 6 20 diminui do sinal do maior então a expressão algembra que é 20X menos 20 a correspondente a essa expressão de cima é isso agora ele quer o valor numérico quando o X ou quanto? 4 é fácil quando o X ou 4 pessoal vai ficar 20 vezes quem é X agora? X é quanto? 4 pronto 20 vezes 4 80 menos 20 a resposta dá 60 fácil letra tem aí tem sim letra D né letra D tá lá é só marcar viu como é fácil? fizeram certinho 2 vezes 9 2 vezes 4 4 vezes 7 4 vezes X tô multiplicando usa a regra da multiplicação sinais iguais positivos sinais diferentes negativos depois separa o X né e separa o número semelhante some e diminui a parte numérica e conserva a parte literal e mais 8 menos 28 diminui o sinal do maior agora ele quer o valor numérico quando o X for 4 quando o X for 4 então eu tenho a expressão algébrica certo? reduzo a expressão algébrica depois calculo o valor numérico quando o X for 4 muito bem certo? a resposta é a letra D vamos pra quarta questão quarta questão agora certo? todo mundo fez terceira a quarta nós temos agora mesma coisa né só mudou a expressão 2 X menos 1 mais 3X menos 4 só que ele não quer o valor numérico ele só quer a gente simplificar a expressão algébrica simplificando essa expressão obtemos como resultado que resultado? essa simples né? bem mais fácil que a outra eu não vou precisar calcular o valor numérico tá certo? entendeu? aí elimina o parênteses 2X 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 mais 3X menos 4 2X mais 3X menos 2 menos 4 2 mais 3 5 menos 6 tem resposta? tem A B C letra C né? só marcar lá a letra C certo? muito bem essa foi a quarta questão que ele só quer que a gente reduz a expressão algébrica tá certo? expressão algébrica fácil quinta 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 questão qual o valor do mérito da expressão? bom ele é da expressão algébrica novamente mais outra expressão né pessoal? tá? mais conchete 2X mais 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 parente copiar direitinho pra não atrapalhar menos 3A mais x mais x elevado a 2 né? para ficar o valor dessa expressão algébrica tá certo? o valor numérico da expressão algébrica aquela que diz que 2X mais 3A mais x sub a mais x ao quadrado quando? ele dá o valor de x e consequentemente tem que dar o valor de A certo? então x é quanto? 2A é quanto professor? 4 bom dado o valor de x e o valor de A qual o valor dessa expressão numérica? dessa expressão algébrica né? que eu vou transformar numérico tá certo? então vamos lá a letra A eu voto quanto? 4 tiro A coloco 4 A mais A vou conchete 2 vezes x quem é x? 2 mais menos 3 vezes A quem é A? 4 mais quem é x? 2 é fácil demais né? pronto aí onde tiver x eu coloco 2 onde tiver A eu coloco 4 né? poderia fazer de vermelho mesmo não tá bom deu pra entender né? então esse daqui é o valor de x tá vendo? esses são os valores de x certo? e o 4 é o valor de A 4 é o valor de A tudo bem? entenderam? pronto o que eu tenho nessa expressão? muito ruim? não vamos lá seto 4 mais colchete 2 vezes 2 4 mais parente 3 vezes 4 12 mais 2 fecho parente mais 2 elevado a 2 é um abraço né? entenderam aí? duas vezes 2 4 3 vezes 4 12 12 elevado a 2 4 nós vamos 4 mais 4 mais menos 10 né? diminui o resultado maior mais 4 voltamos pra cá ó 4 para eliminar multiplica por 1 não é isso? se não é diferente negativo mais 4 pronto vamos ter 4 mais 4 mais 4 8 8 4 mais 4 8 né? bom vamos ter 4 mais menos 2 bom professor na diferença diminui o sinal do mar nas iguais some conserva o sinal 4 mais 4 8 repete o 10 bom para eliminar multiplica por 1 né? 4 menos 2 eliminando aí ó rendeu um pouquinho pronto a resposta é 2 tem aí o gabarito 2 tem a letra B né? letra B B de bola um abraço só marcar a letra B aí que a resposta tem 2 letra B 2 marco X a letra B certo? então já foi a quarta terceira, quarta, quinta e aí? tão entendendo? tô indo tá devagar correndo não, tô devagar né pessoal? tinha feito certo alguém achou outro resultado? confira direitinho qualquer coisa vamos pra sexta né? a sexta qual é a pergunta? calcula o valor de X mais Y sobre X mesma coisa tá com mais água agora eu quero X mais Y sobre X né? bom com certeza tem que dar o valor de X e tem que dar o valor de Y concorda? então X foi quanto? veja aí Y foi quanto? 36 bom aí né? fica muito fácil calcula o valor de X mais Y sobre X quando X igual a 12 e Y igual a 36 então eu tenho a expressão algébrica vou transformar na expressão numérica para o seu como transformando trocando a letra pelo número que foi dado lembre se eu mudar o número eu mudo o valor dela não é isso? então aí nós vamos ter 48 dividido por 12 uma simplificação de pressão aparente ela tá aí só pra estar e essa foi muito fácil né pessoal? essa foi muito fácil muito bem X mais Y sobre X para X igual a 12 e Y igual a 36 tem resposta? qual é a letra aí? quem fez? 48 dividido por 12 é a letra A finalmente saiu a letra A né? letra A é a resposta certo? muito bem isso para terminar com chave de ouro mais uma dessa né? lembre que nós sabíamos o início do valor numérico né? e reduzir expressões algébricas certo? vamos lá para a sétima para a sétima ele deu a expressão qual foi a expressão professor? mais X menos Y ao quadrado mais 2X ó com certeza eu vou dar o valor de X e o valor de Y né? então qual foi o valor de X aí? 8 qual é o valor de Y? 6 então nós temos o valor de X e o valor de Y substituindo né? cada um no seu quadrado 8 menos 6 é rápido essa aqui né? mais 2 vezes 8 concorda? pronta eu tenho expressão algébrica transformei ela em uma expressão numérica simples né? parênteses vamos para a ação repete o 8 aqui eliminando parênteses 8 que tira 6 2 tem a potência tá vendo? colocamos o 2 aqui 2 vezes 8 16 pronto nós vamos ter 8 2 vezes 2 4 mais 16 e aí 12 mais 16 28 tem a resposta? 28 letra letra D né? letra D ó marcou D 28 pronto bem pessoal espero que tenham feito até a próxima né? vamos estudar para os próximos modos nós começamos o nosso terceiro modo viu? vamos estudar